Olá, leitores do blog Júnior Finfa, ao amigo Júnior Finfa também, queria dedicar aqui uma grande satisfação em participar desse momento, dos seus cinco anos, desse blog, a qual faz parte de todas as minhas manhãs, onde eu tenho que me atualizar, onde eu tenho que me informar, e é uma grande satisfação fazer parte dessa festa, e quero confirmar a minha presença, é uma presença que para mim será um privilégio muito grande participar desse blog.